Tenho um pezinho de esteva, tenho um pezinho de esteva, tenho três de rosmoninho Que eu via sempre na serra, quando fui à minha terra, panhei-as pelo caminho E as florinhas do campo, as florinhas do campo, lindas como as do jardim E não tem jardineiro, e não tem jardineiro, são bonitas mesmo assim Quando chega a primavera, quando chega a primavera, o campo é um jardim Brancas, azuis e amarelas, eu não posso ir para o pé delas, trago-as para o pé de mim Foi no campo que eu nasci, com as florinhas vivi, e elas comigo também Mesmo à beira do caminho, eu apanhava um raminho, ia dar à minha mãe Amém 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 Amém